Já tem vídeo aqui no canal contando todas as atualizações que o Instagram fez no Direct nos últimos dias. Na verdade, essa atualização já ocorria há um certo tempo em forma de teste, mas recentemente ela foi liberada para todo mundo, ou pelo menos para uma grande quantidade de contas. Nesse vídeo em que eu te conto essas novidades, surgiram muitas dúvidas nos comentários e eu notei que algumas delas são bem frequentes. Eu decidi então gravar esse vídeo aqui só respondendo dúvidas sobre a última atualização do Instagram, tudo o que ficou de dúvida lá no último vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O assunto de hoje é um dia dúvidas a respeito da nova atualização do Instagram, atualização que a gente falou no último vídeo aqui do canal. Se você gosta desse tipo de vídeo que te ajuda a gerir melhor a sua rede social, a produzir conteúdo todos os dias, segue o canal aqui e se inscreve no canal porque tem vídeo toda semana para você. Deixa o like se você gostar desse vídeo porque tem muita gente ainda no YouTube com muita dúvida a respeito das funções, da liberação, de tudo mais sobre a nova atualização do Instagram. Isso ajuda a mais criadores saberem do que está acontecendo. Além dos meus próximos vídeos chegarem bem mais fáceis aí para você. Começando, uma das dúvidas que mais ocorreu é a da Thalia Matos, a Guiar Viana, perguntou, eu cliquei em agora não sem querer e agora não aparece mais para aceitar a atualização. O que eu faço? Pessoal, tem um post na aba comunidade aqui do canal explicando o que você tem que fazer para atualizar caso você tenha adiado a atualização quando receber a notificação. Eu vou usar aqui o meu perfil de teste que eu não atualizei de propósito para mostrar para vocês. É só clicar nessa barra em a lateral como se você fosse acessar as configurações do seu aplicativo e vai estar aí atualizar mensagens. Maria Olivia perguntou, gente, nesse modo temporário, se eu colocar ele e aí as mensagens vão apagar só para mim ou para outra pessoa também? Para vocês duas, tá bom? Quando você sai do modo temporário e as mensagens são apagadas, elas são apagadas para você e para outra pessoa também. Basta que ela também saia da conversa. Outra dúvida que apareceu bastante é a do Daniel Caldeira. Ele perguntou, a minha dúvida é sobre a última opção que aparece quando a atualização chega que é não requer download de aplicativo. E fiquei na dúvida se agora posso responder mensagens do Messenger no próprio Instagram. Ainda não. A integração está caminhando para isso, para que você possa cruzar as mensagens pelo aplicativo. Porém hoje, dia 21 de abril, no Instagram ainda não é possível você fazer isso. Em compensação da versão do Messenger lá no computador, você já consegue responder a sua caixa do Direct desde que você tenha uma página no Facebook linkada ao seu perfil do Instagram. O contrário, responder no Instagram as mensagens do Messenger ainda não. Lincoln Lordelio perguntou, afinal, o histórico da conversa será igual em ambos os comunicadores? No meu continua separado. No meu também continua separado. Na plataforma do Messenger, lá no computador, continua separado entre a caixa de mensagem do Messenger e do Instagram. No aplicativo do Instagram ainda não é possível responder as mensagens do Messenger. Então a gente não sabe como que vai acontecer no aplicativo do Instagram especificamente. Na plataforma do computador, no Messenger, no computador, há uma aba específica só para você responder as mensagens do Direct e do Instagram lá dentro do Messenger. Vale falar que tudo isso ainda está em fase de teste, essa integração está acontecendo aos poucos. Essa parte do computador, por exemplo, do Messenger, que você já consegue responder as mensagens do Direct, ela está bem experimental. As letras estão estranhas, a fonte utilizada, a cor de fundo. Dá para perceber que eles ainda estão testando tudo e colocando de pouquinho em pouquinho. Muito provavelmente essa interface que a gente tem hoje no Messenger lá no computador, dividindo mensagens entre Messenger e Direct, não é a versão final. Com certeza não deve ser. Silas Wender falou, mas no caso o tema só fica para aquela conversa. Sim, quando você ativa a função de alterar o tema das conversas, a coloração das mensagens, ela vai ser um tema para cada conversa. Então você pode colocar um tema para cada pessoa que você conversa lá no Direct. Tamara Lara perguntou, para não precisar dar print, será se gravar a tela do celular funciona sem aparecer na conversa? Olha, isso está dividindo muitas pessoas. Tem depoimento de seguidores dizendo que não avisa do print e tem depoimento de seguidores dizendo que avisa sim, da mesma forma do print. Essa atualização do print, ela está sendo liberada para umas pessoas sim e para outras não. Então cabe a você testar e verificar se vai aparecer ou não a notificação quando você grava a tela do celular ao invés de tirar um print. Para mim, aparece sempre a notificação, independente do que eu faço, sempre avisa que eu tirei o print da conversa. Pili Mendonça perguntou, atualizei e não curti muito, tem como voltar a ser como era antes? Não, não tem como voltar. O Instagram, inclusive, deixa esse aviso explícito na notificação quando você recebe a notificação da atualização. Não tem como voltar para a versão antiga. Tem seguidores nos comentários desse vídeo ensinando você a desinstalar o aplicativo do Instagram, instalar o aplicativo de novo e a atualização some. Isso só vai funcionar durante alguns minutos. Assim que você começar a utilizar o aplicativo, o Direct vai atualizar automaticamente e dessa vez sem notificação, sem você poder recusar nem nada. Então não, não existe uma forma hoje de você desatualizar a atualização que você já autorizou antes. Murilo Caracas perguntou, atualizei o Instagram e o meu bugou, como resolver? Gente, é super normal durante o período de liberação, de atualização, alguns perfis terem algum tipo de erro. Eu, por exemplo, tive o erro no Story ontem, que toda vez que eu postava um Story, o aplicativo fechava. Para postar dois Stories, eu precisava abrir de novo o aplicativo para postar um segundo Story. Hoje, isso já foi resolvido. Eu estou recebendo comentários aqui a respeito de erro na tradução do aplicativo. Erro do Direct não exibir mais o online de algumas pessoas. Um monte de erro acontecendo dentro do aplicativo. Não tem muito o que fazer, tá? Tem que esperar a correção chegar aí para você. Agatha Fernanda perguntou, Miller, quando você escreve, aparece uma lupinha no lugar da câmera? No dia, um monte de gente aparece, aí tem como você animar a mensagem. No meu, não aparece do jeito nenhum. Já desinstalei, instalei e nada resolve. Você pode me ajudar? Não. Infelizmente, eu não posso te ajudar, porque isso é uma função. É uma liberação de uma função e ele acontece por conta. Não é uma atualização do aplicativo. Então, não adianta instalar e desinstalar o Instagram. Isso não vai resolver. O Instagram precisa liberar especificamente essa função, especificamente para a sua conta. É uma liberação para a conta. Não é do aplicativo, não é do celular, não é da plataforma. É especificamente para a sua conta. Então, nem sempre você vai receber todas as funções que estão dentro de uma só atualização, tá? Às vezes, falta uma coisa ou outra. Inclusive, essa mesma função de fazer mensagens animadas lá no Direct, eu também não recebi. Reginaldo Gouzenleuchiter perguntou, Pô, no meu chegou essa atualização, mas não aparece o izinho em cima para mudar o tema da conversa. Tem como você mandar a atualização para a gente? Não. Não tem como eu mandar a atualização para ninguém. É uma liberação feita pelo próprio Instagram para a sua conta. É mais uma função da atualização que não chegou para alguém. Então, às vezes você recebe uma coisa assim e outra não. Acho que deu para responder boa parte das dúvidas que apareceram lá no último vídeo. Se ficou ainda alguma dúvida para você, comenta aqui embaixo, porque eu sempre respondo vocês. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que ele tenha sido útil para você. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tem vídeo como esse aqui toda semana para te ajudar, tirando dúvidas, falando de atualização, produção de conteúdo. Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Me ajuda a mandar esse vídeo aqui para mais criadores de conteúdo que têm essas dúvidas sobre a nova atualização lá do Instagram. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.